É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre privatização da Eletrobras, a situação da Petrobras, as preocupações propostas referentes ao preço dos combustíveis e tarifas de energia. Eu estou aqui com o Joelson Sampaio, que é professor de economia da FGV, especialista em infraestrutura. Joelson, boa noite. Boa noite, Denise. Agora, antes de falar desses temas, vamos falar da novidade de hoje, a visita de Elon Musk, que discutiu com o presidente Bolsonaro o projeto Starlink. Satélites de órbita baixa para levar a internet para áreas rurais, lugares remotos, e além de ajudar no controle de incêndios e desmatamentos. Efetivado esse projeto, que diferença pode fazer em termos de controle dessa infraestrutura? Tecnologia é importante também, não é? Certamente. Esse é um projeto importante para o Brasil, principalmente no aspecto de infraestrutura, porque hoje nós temos principalmente a região norte e nordeste sem acesso à internet em boa parte das escolas. O norte tem um índice de cobertura um pouco acima de 50%. Então, esse projeto traria esse benefício de acesso à internet, principalmente para fins educacionais. E não só isso, nós teríamos também um ganho na cobertura do monitoramento da Amazônia, principalmente desmatamento. Então, em termos de benefícios, nós temos aí grandes ganhos para o Brasil. Só que nós temos hoje, de fato, uma carta de intenções, enfim, que tem um longo caminho para ser percorrido, para se tornar realidade de forma prática, gerar benefícios aí para a população. Agora, vamos falar de Eletrobras, o governo quer agilizar o máximo possível a privatização. Eu queria saber, em termos efetivos, o que isso pode mudar no setor elétrico brasileiro? Porque a gente tem problemas em relação à qualidade dos serviços, o custo muito elevado, o eterno desequilíbrio financeiro do setor. Vai mudar com a privatização, com a capitalização, na verdade? A capitalização da Eletrobras tende a trazer um benefício, principalmente para o usuário, enfim, para a sociedade, no curto prazo, em termos de tarifa. É esperado que tenha aí uma capitalização de mais de R$ 100 bilhões. E parte dessa capitalização vai para a modicidade tarifária, que significa que vai afetar aí, sim, a tarifa da energia elétrica, mas não resolve o problema. Então, é uma primeira iniciativa importante de ser superada para trazer benefícios aí para a sociedade, porque é esperado que haja um ganho de eficiência com investidores privados, é um ganho de governança e tarifa, principalmente para a sociedade em termos de uso. Só que não resolve o problema, é uma primeira iniciativa. E aí, sim, superando, o governo conseguindo ter sucesso, aí o governo precisa avançar em outra agenda para, de fato, trazer um ganho mais significativo em termos de tarifa para o usuário final. Agora, quais seriam os principais investimentos da Eletrobras capitalizada com mais recursos? Ela sofre esse problema de falta de recursos? Porque se questionou muito no projeto os valores que estão envolvidos e também o fato de se ter incluído no projeto a questão, por exemplo, de construção de gasodutos em regiões mais afastadas, há necessidade disso para se ter o fornecimento, o uso de térmicas, mas em relação à Eletrobras. Se a gente olhar, o projeto para se viabilizar politicamente trouxe aí outras demandas que não são necessariamente do setor elétrico, então a gente tem aí investimentos e até parte desse capital que vai para outras finalidades também de infraestrutura, mas os principais investimentos que nós teríamos aí no setor elétrico é na parte de geração e distribuição de energia elétrica. Lembrando que essa capitalização da Eletrobras, ela também tem uma destinação para desenvolver estudos e também fomentar uma matriz energética mais sustentável, porque a gente sabe que é importante desenvolver uma matriz energética que hoje o Brasil ainda está longe de tê-la, que considere outras fontes de energia sustentáveis e limpas, como a eólica, a fotovoltaica, enfim, que são importantes e precisam de investimento. E uma parte desse recurso também seria para viabilizar, enfim, esse tipo de estudos para esse tipo de fonte energética mais sustentável e que o Brasil tem bastante potencial. É bom que o Brasil não aposte demais nas térmicas, que elas são mais caras e tem a questão ambiental, né? Exatamente. Infelizmente, o Brasil, quando tem alguma crise energética, acaba recorrendo ainda para as térmicas, que além de ter um impacto ambiental maior, tem aí um custo muito alto para a sociedade e a gente precisa superar isso e a gente só consegue através de uma matriz mais sustentável. Agora, Jorge, falando de Petrobras, nessa preocupação toda com custos, o governo quer acelerar estudos para a privatização da Petrobras, não se conforma com o lucro que a empresa vem apresentando. Agora, privatizar de fato a Petrobras mudaria o cenário que nós temos, o funcionamento do setor relacionado a petróleo e combustíveis? Eu acho que uma solução mais efetiva para o setor de combustíveis seria abrir esse mercado. Mais do que privatizar a Petrobras, eu acho que pode até trazer ganhos para a empresa no sentido de ter investidores privados que queiram investir no setor e trazer a eficiência, enfim, do setor privado para a Petrobras, mas eu acho que a gente precisa realmente abrir o mercado para ter mais empresas, para ter competição, concorrência, que esse é o maior benefício que a concorrência pode gerar para o consumidor final. E a privatização da Petrobras em si, ela não resolve isso se a gente continuar com alguns monopólios. Então, eu diria que para o benefício chegar de forma mais concreta para as famílias, enfim, para o consumidor final, precisa de fato abrir o mercado. A privatização pode ser sim um caminho ali, um primeiro passo dessa trajetória, mas não resolve o problema e dificilmente a gente vai ter a privatização da Petrobras esse ano. E o Brasil tem dificuldade, por exemplo, do refino. O Brasil poderia ter uma produção de combustíveis muito maior se houvesse mais investimento e talvez mais players nesse mercado. Exatamente, a gente tem vários gargalos na cadeia produtiva até chegar o combustível nos postos. Então, a gente pode e precisaria expandir e trazer mais empresas privadas para operar exatamente nesses gargalos. E aí eu acho que a gente consegue, de fato, superar um grande desafio que a gente tem que é na parte de combustíveis. E, de novo, acho que o monopólio é o grande desafio para o governo para frente para discutir e trazer melhorias para a sociedade. Agora, Júlio, toda essa aposta que está sendo feita do lado político em relação à tributação, se cortar tributos para deixar os combustíveis mais baratos e a tarifa de energia. Arthur Lira, presidente da Câmara, quer pautar essa discussão já na próxima terça-feira, considerando os serviços essenciais. Aí entram combustíveis, telecomunicações, energia e aí ficaria o ICMS estabelado em 17%. Com todos os fatores que nós temos de pressão sobre os preços, isso faria diferença de fato? Haveria uma mudança perceptível para o consumidor? Existe esse projeto hoje, que foi levado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que traz um benefício muito pequeno, marginal e de curto prazo. De fato, a gente não consegue resolver essa pressão de preços que a gente tem sobre essa matriz, não só energética, mas de consumo importante para as famílias. Então, quando a gente analisa combustíveis, energia elétrica, água e outros itens de consumo essencial, nós temos uma pressão inflacionária muito importante, significativa, que afeta principalmente as famílias de menor renda. Se a gente hoje tem um tabelamento do ICMS para 17%, gera benefício, principalmente em alguns estados, como o Rio de Janeiro, que tem o ICMS muito alto, mas não resolve o problema, é um alívio de curtíssimo prazo. Então, às vezes, é um desgaste, um custo político, que, claro, traz hoje uma bandeira importante, principalmente no ano eleitoral, mas que lá na ponta a gente ainda vê pouco benefício. O que a gente precisa, de fato, é trazer melhorias do ambiente econômico e institucional para tirar essa pressão de preços, de inflação que hoje existe e tem perdurado aqui no Brasil e pensar em outras alternativas mais efetivas que tragam benefícios de longo prazo para os consumidores. E aumentar essa produtividade como se pretende através do setor de petróleo e também da Eletrobras, é isso, né? Exatamente. Eu acho que é essa pauta que o Brasil tem que perseguir. Uma pauta mais de longo prazo, menos de curto prazo, menos de conjuntura, menos de olhar ali muito mais um ciclo de Estado do que um ciclo político ali, que eu acho que é isso que vai trazer, de fato, uma mudança e um ganho aí para a sociedade. É, e esperar que haja condições para isso, não é? Porque a tarifa não para de subir e o preço dos combustíveis também. É isso. Nós tivemos aqui como convidado o Joelson Sampaio, que é professor de Economia da FGV, especialista em infraestrutura. Joelson, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite.